Mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador. Simples assim, entendeu? Então sim, a gente vai aguardar, só que eles vão ter que pagar. Mais feliz com a chegada de um novo técnico que... E tudo que a gente quer, cara, é que esse troço dê certo, como o rubro negro. Acho que não sou eu, não. Todos os rubro negros. É, mas se você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação, e nesse caso não existe. No futebol são duas operações diferentes, comprar e pagar. No futebol são duas operações, você compra, pagar é outra coisa. Comprar, comprar, ponto. Pagar, talvez. O Flamengo tá na razão. O Corinthians tá devendo pra vários times, assim como o outro. O Fnado vai, ah, São Paulo, CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São vultuosas. Você já sabe, então, publicamente nessa semana. Vem que eu estou aqui pra ajudar você, publicamente nessa semana. Responde antes. Presidente do Cuiabá, governando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação do Matheusinho. A quantidade de empresários, gente. Salve, salve, nação! Saudações, rubro negras. Cara, o vídeo tá massa. Landim falou aqui o seguinte, aí o Corinthians vai ter que pagar 500 mil reais para o Hugo Souza jogar domingo contra o Flamengo. Galera, separei pra vocês os melhores momentos do programa Jogo Aberto da Band. Temos aqui as duas partes. A primeira e a segunda com um debate. Tá top o vídeo. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto da Band. Link na descrição como créditos. Deixa o seu like aqui pra ajudar a gente. Se inscreva no canal se você é mengão. Seja bem-vindo. Vamos bater a meta de um milhão. Falta pouco mais de 5 mil inscritos pra gente chegar a um milhão, galera. Que top, cara. Tô feliz demais. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos lá pro vídeo que tá legal. Simbora. Agora, vamos voltar daqui a pouquinho e fazer esse contato com essa dupla lá em Brasília. Antes, um giro carioca, o Vasco da Gama já tá pensando em Copa do Brasil e tem confusão na venda dos ingressos pra partida contra o Galo. Já no Flamengo, Alandim, Gabigol, Mengão, a nação, todo mundo se aproximando. Quem sabe essa renovação não terá um final feliz. A rivalidade está em alta entre os clubes, principalmente depois que o rubro negro recusou a garantia do Corinthians pela compra de Hugo Souza. E ainda sinalizou que vai cobrar multa de 500 mil reais para o goleiro atuar. O Flamengo tem um contrato e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo. E, na verdade, tem um atalto especial que quando ele joga conosco, eles têm que pagar um valor adicional, mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador. Simples assim, entendeu? Então, assim, a gente vai aguardar, só que eles vão ter que pagar. O presidente do Flamengo também comentou sobre a situação de Gabigol. Com o contrato só até o fim do ano e feliz com a chegada de Felipe Luiz, uma renovação pode voltar à mesa da diretoria. Nitidamente, ele está muito mais animado, muito mais feliz com a chegada de um novo técnico. E tudo que a gente quer, cara, é que esse troço dê certo, como o rubro negro. Acho que não sou eu, não. Todos os rubro negros, entendeu? Ele é um grande ídolo do Flamengo. Assim, a gratidão que a gente tem já pelo que ele já fez pelo Flamengo é imensa. E a gente espera poder fazer que essa gratidão só cresça ao longo da vida da gente, entendeu? Por muitos anos. Ele é um jogador ainda jovem, tem 28 anos de idade, ainda tem muito para render. Bom, já fizemos esse giro carioca, mas eu quero falar um pouco mais sobre Gabigol. Tem clássico diante do Fluminense, tem a Copa do Brasil no radar, a partida decisiva, aqui em São Paulo contra o Corinthians. Mas Gabigol, Landim, Flamengo, todo mundo parece que está se reaproximando. E o responsável por isso, Felipe Luiz. Felipe Luiz, que já colocou ele como titular, o Gabigol, né? Deu uma moral para ele, já colocou ele em campo. Eu acho que, assim, pelo que está desenrolando até agora, o Gabigol vai permanecer no Flamengo. Você ainda sonha com ele no Corinthians ou já descartou a cena? Eu sonhei porque ele usou a camisa do Corinthians, né? No churrasco, cara, usar a camisa do Corinthians. Só eu e meus meninos, que é tipo a gente no churrasco, né? Mas a verdade é que, assim, ele quer jogar, fazer o primeiro gol no estádio novo, que já estão falando que o estádio do Flamengo já está aí saindo do papel. É legal, porque eu gosto de ver o cara, o sonho do jogador. Porque eu vivi esse sonho também, de jogar clássicos, aquela coisa toda, de você... E está no time certo, como aconteceu comigo. Estava no time certo, 18 anos no time certo. E o Gabigol parece que ele está onde ele quer estar. Por mais que aconteça o que ele gosta com o Tite, com alguns diretores, né? Que é o mesmo, né? Até hoje. Mas ele quer jogar ali. É legal isso. É, tem uma identidade. Olha, sim, sim. Enquanto o Capelarizó aparece, quem surge é o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, falando sobre isso. É, mas se você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação e, nesse caso, não existe. Então... No futebol, são duas operações diferentes. Comprar e pagar. No futebol, são duas... Você compra, pagar é outra coisa. Comprar, comprar, ponto. Isso, isso. Pagar é outra coisa. Talvez. Pagar é outra coisa. Agora, é engraçado porque o Hugo, gente, ele chegou, literalmente chegando. Ele deu tão certo que ele está valendo a pena em questão de multas. O Corinthians já sinalizou há muito tempo que quer comprá-lo. Primeiro falaram uma data, depois apareceu outra. Então, Chico, nem sempre as informações são tão conectadas. Não, mas o Capelanes, com todas as bobagens que ele fala, ele disse algo muito certo. Não, o Capela não, mas o Capela só fala certo. Na primeira entrada dele, porque a Brax, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi oferecida como garantia no negócio do Mateuzinho e também no negócio do Hugo, também é patrocinadora do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não está aceitando um próprio patrocinador como garantia no pagamento parcelado do Hugo. A questão é, falei ontem e vou repetir, o Flamengo vai cozinhar o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para colocar o Hugo em campo. Depois eles vão se acertar, porque o Hugo já decidiu o que quer ficar. O Flamengo nem quer o Hugo, Renato. O Rodolfo Landim já deu uma entrevista para o nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, Alaban de Rio, dizendo o seguinte, não, a gente está feliz que ele está vivendo a vida dele, que ele seguiu a vida dele, é um bom menino, mas ele não tem mais clima com o Flamengo, porque ele subiu muito cedo, eles entendem que ele se inviabilizou com a torcida, eles não querem o Hugo. Mas eles não imaginavam, imagino eu também, que ele encostado lá no Chaves de Portugal, fosse chegar no Corinthians e jogar tudo o que ele está jogando. Então o Flamengo também se surpreendeu com isso. E outra, eles estão se enfrentando. O Hugo foi só 1x0 o primeiro jogo por causa do Hugo. Então o Flamengo está pensando o seguinte, cara, o goleiro é nosso, nós vamos jogar contra o Corinthians no domingo e eles podem comprar o Hugo antes disso e o cara fechar o gol de novo e pegar pênalti, daqui a pouco classificar o Corinthians. Então eles estão preocupados com isso e estão cozinhando até onde podem. É isso que o Flamengo vai fazer. Depois vai ser, sei lá, imagina se o Hugo decide essa vaga nos pênaltis. Não, sabe quando você pega uma peneira? É uma ironia do destino. Você sabe quando você vê o sol e fala, vou tapar o sol e põe uma peneira? É o que o Mandinho está fazendo. Ele está querendo uma situação... Eu acho que ele está querendo é tumultuar o outro lado. Só isso. Porque, gente, a multa, na verdade, se o Corinthians não tivesse tão mal financeiramente essa multa para o padrão do Corinthians, você irrisou. Não, mas até o contrato que é de 860 mil euros. É muito baixo. É muito baixo, de acordo com os números do futebol, né? Por favor, né? Mas o que eu não estou entendendo? Agora tem a garantia, der a garantia, o contrato diz para pagamento em quatro vezes, eles não aceitam a garantia que é o patrocinador deles também. Quer dizer, o que caracteriza isso? Isso é uma piada, né? Não, mas eles têm o argumento de que, no caso de um jogador também do Mateuzinho, não funcionou. Então, gente, hoje o Corinthians está devendo... Cada dia que você abre qualquer site, que você fala com qualquer pessoa, é uma dívida nova que aparece. A gente deu brecha, não pagando a parcela do Mateuzinho. Deu brecha. E o Flamengo está gritando. E as marmitas, pagaram? E o contraponto aqui, o Flamengo está na razão. O Flamengo está na razão. O Corinthians está devendo para vários times, assim como o outro. O Ronaldo vai, ah, São Paulo, CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São muito óbvias. Você já sabe. Publicamente. Você já sabe, então, isso é muito bom. Vem que eu estou aqui para ajudar você publicamente nessa semana. Já responde antes. O presidente do Cuiabá cobrando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação do Mateuzinho. A quantidade de empresários, gente. Exatamente. Os empresários mais importantes estão cobrando e ganhando na Justiça 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Ronaldo, se o Corinthians não pagou o Mateuzinho, está na razão de café atrás. Gente, na Justiça, você começa hoje, o maçã não vai ter os efeitos amanhã. A grande maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, o único que não deve é o Palmeiras. Como não? O Juventude. Deve Juventude. Deve a Prefeitura. Só não deve para crescer. Todo clube deve. O São Paulo deve para empresário. O Corinthians deve para empresário. O Santos deve para... Todo mundo deve. Só concluindo, por que o Flamengo está na razão? Você já viu o Corinthians, que é um time que deve o Mateuzinho para o próprio Flamengo. Deve a questão do Ranieri para o Cuiabá. O cara quer ter uma garantia. O Flamengo quer ter uma garantia de para receber. Mas ele está dando uma garantia com o patrocinador. É que você gosta de falar do Corinthians também. Você esquece seu time para falar do Corinthians. Porque se fosse o Corinthians... Eu vou mudar o cenário. Quer ver como muda? Eu vou mudar o cenário aqui. Se tivesse o São Paulo, por exemplo, uma multa, algum jogo importante. Se fosse o Corinthians que tivesse um menino na base, que tivesse jogado, e feito a mesma coisa que fez o Hugo, e estivesse lá no Flamengo arrebentando. Sabe quem era o culpado? Era o Corinthians. Para vocês é tudo o Corinthians. É o Corinthians. É o Corinthians. É só inverter os fatos. Porque vocês não dormem e acordam sem falar do Corinthians. É impressionante. Sobre o Corinthians, é só uma coisa. Se fosse o Corinthians que tivesse esse menino emprestado para o Flamengo, esse menino arrebentado no Flamengo, nossa, o Corinthians é bom demais. É o Corinthians. A informação. A Capelani já pagou a multa e já voltou. Está disponível, viu? Pode jogar aqui também. Capela, para isso, Capela. Vocês vão ter tido para torcer. Tem que torcer para o Corinthians. Olha, está saindo muito burro, Ronaldo. O Ronaldo não deixa. Ai, 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 ai. Nossa, quase. Foi perto, hein, gente? Ô, Capela, cuidado, juízo, Capelani. Não, tem um airbag bom se bater. Fica tranquilo. O lance é o seguinte, gente. Deixa eu falar uma parada. Eu vou contar um bastidor aqui. Quando a gente recebe aquele e-mail do final do dia aqui, do nosso departamento, os coordenadores da Band. Ô, Capela vai estar o dia no CT do Corinthians, outro dia no Palmeiras e tal. Cara, a gente minimamente se preocupa em se preparar para conseguir trazer as informações mais próximas da verdade para o nosso telespectador internauta. Show. Eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui do Corinthians perguntando justamente sobre esse embrólio. O que o Chico falou é exatamente isso. Os caras estão cozinhando justamente para que o Corinthians pague um valor total de um milhão e meio de reais. Porque querendo não, gente, o Corinthians já pagou 500 mil de um jogo do Brasileiro, mais 500 mil de um jogo de Copa do Brasil e vai pagar mais 500 mil para a liberação, pagamento da multa para que o Hugo possa ficar à disposição neste final de semana. Um milhão e meio. Se a gente for contabilizar, talvez essa questão aí de transferência supere a marca de sete milhões de reais para que o Corinthians de Faço possa comprar. O que está pegando aqui, gente, só para deixar bem claro, o Corinthians está justamente tomando esse chá de cadeira do Flamengo porque a gente está falando sobre a forma de pagamento. Atenção, não é para pagar esse ano, não, pessoal. É só para pagar em 2025 e em 2026. Porque o acordo da sua diretoria já está certo. O Corinthians vai pagar a primeira parcela de 200 mil euros no primeiro semestre de 2025, a segunda parcela no segundo semestre de 2025 e as outras duas nesse mesmo esquema. Uma parcela em 2026 e a segunda em 2026 e tchau, obrigado. Cara, isso daí foi uma esmola que o Flamengo deu para o Corinthians, né, cara? 800 mil euros em quatro parcelas de 200 mil. Cara, é muito barato, velho. Então o Flamengo vai justamente segurar para receber mais 500 mil reais para o jogo do final de semana. Mas está certo, o Hugo não vai ter nenhum chapéu, Carlos Miguel, Cássio, esses aí que foram embora. Torcedor corinthiano, fique tranquilo. A não ser que apareça aí, sei lá, o Real Madrid, contrate o cara. Aí não tem como segurar, né, Renata? É difícil mesmo, agora... Ai, essas histórias do futebol, os bastidores que vêm à tona. Chiquito, antes da gente seguir o assunto, qual é o... The Nilsson Show. Desde segunda, estamos falando sobre o assunto Hugo Souza e nada se resolve, nada é dito, nada é confirmado. Que coisa, que novelinha, hein? Que novelinha, viu, Leirão? A gente está conversando aqui sobre esse assunto do Hugo, a famosa garantia, né? O Corinthians apresenta a garantia, o Flamengo não aceita. O Hugo provavelmente deve entrar em campo e deve jogar. O Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil para que o Hugo possa jogar. Eu até acho que o Flamengo também está fazendo esse... esse banho-maria com o Hugo para ver se vai jogar ou não para criar essa instabilidade dentro do Corinthians. Mas fato é, o Decido vai falar, o Corinthians tem que se virar, se virar. Não sei como é que eles vão resolver essa situação, mas tem que arrumar o dinheiro e tem que pagar para o Hugo jogar. Lembrando que no primeiro jogo, o Flamengo só não veio para cá, para São Paulo, ou aí para São Paulo, que estamos em Brasília, com um resultado maior, com um resultado, né, de uma goleada, graças ao Hugo, que foi o grande jogador na partida lá no Rio de Janeiro, Decido. É verdade. E até no Campeonato Brasileiro, né? Também. Tem feito a diferença e o Corinthians está vivendo emoções dúbias aí, né? Tem tanto a possibilidade de título quanto a chance de rebaixamento, as duas coisas ou nenhuma delas, mas muito em função do Hugo. O Hugo tem jogado muito bem. Ou seja, ou paga os 500 mil para garantir a presença dele, ou tenta convencer o presidente lá, apresenta garantias, o presidente do Flamengo, e aí compra já de maneira definitiva e acaba essa novela. Acho que não acaba. Acho que vão ser os 500 mil agora para poder jogar nesse jogo da volta e depois eles vão discutir aí as garantias para trazer o Hugo em definitivo. O fato é que o Corinthians tem que contratar, porque não pode deixar escapar o Hugo, não, de jeito nenhum. Eu não sei aí, Loirão, que você e os companheiros, os amiguinhos, eles pensam sobre isso, mas o Corinthians tem que fazer o esforço para pagar o Hugo para que o Hugo possa jogar. Não, eu concordo com vocês. O Hugo tem que jogar, não é nem a questão da multa, vai comprar, tem que pagar em dia. O fato é que nesse momento a imagem do Corinthians em termos de devedor é uma imagem ruim. O Corinthians é só o que se fala do Corinthians fora de campo. O Corinthians deve para empresário, que deve para clubes, que está com problemas financeiros. Então está na hora do Corinthians também. Não basta isso, Ronaldo. E receber. Não é legal, porque aí daqui a pouco o cara vai vender um jogador e prefere vender para o São Paulo, para o Vasco, para o Grêmio, para qualquer um, e não vende para o Corinthians, porque o Corinthians não paga. Não, paga porque é um time grande. O que está acontecendo? Fluxo de caixa. O Corinthians não recebeu do Piton. O Corinthians não recebeu do Piton. Não recebeu do Marquinhos. Não recebeu do Walter. Foi isso que o presidente esqueceu do Cuiabá. Oh, como é o nome dele? Cristiano. Como é? Cristiano. Mas já faz uns dois anos que o Walter está lá. Então, ele não recebeu o curso, não recebeu ainda. Como é que ele quer receber? Se eu sou o presidente do Corinthians agora, porque isso aí não foi dívida dele, né? Se eu sou ele agora, o que eu faço? Desconto. Troca as dívidas. Porque dá mil reais aqui, Tomili, porque eu vou descontar do Marquinhos e do Rod. O Ranieri custou 14 milhões. O Ranieri custou 14 milhões. Ah, é? É, a do Walter, que na verdade é do Marquinhos, é 60 mil euros. Aí ele chama o contador para fazer esse rachido aí. Mas na verdade é o seguinte, o Corinthians não recebeu. Como é que ele vai passar? Sim, mas não pagar um real ou um milhão é a mesma coisa. É a mesma coisa. É para o Walter igual. Mas é o que ele falou. Como é que eu vou pagar 60 mil euros para um clube que me deve 14 milhões? Ô, Chico, para você saber, o ladrão é aquele que segura a escada também, viu? Não é só aquele que pulou o muro. Todo mundo deve. É o que a gente fala. É o ladrão. Mas o Fred quer descontar mesmo as dívidas e recebe o resto. Mas o Fred Luz, o Fred Luz, que está tentando resolver as contas, ele falou, há um descasamento entre dívidas a curto prazo e é o que o Corinthians pode pagar, porque ele assumiu o clube agora. Eu prefiro o fluxo de caixa. É isso que você falou. Não tem como pagar tudo o que o Corinthians deve agora. E aí o Cuiabá, o Denilson falou ontem, está na lista de prioridade 10 lá do Corinthians. Mas aí não paga, beleza, mas aí contrata a rodo? Então. Ah, é? Mas aí eu acho que você, para arrecadar no futebol, É que nem você está cheio de dívidas, compra carro novo, casa nova, iate, etc. Mas infelizmente, no futebol, todos os clubes fazem isso. Você tem que investir no futebol para arrecadar no futebol. É que nem o Capelão está devendo com isso e vai viajar para o Futebol. Aí não. Não pagou a porta. Ah, essa discussão é interminável. Voltamos. É novelinha que não acaba nunca. Essa novela tem data para terminar, galera. É depois do jogo de domingo. Domingo, às 4 da tarde, tem o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Só que antes temos um compromisso complicadinho também, galera. Por quê? Quinta-feira, às 8 da noite, tem Fla-Flu. É, o mando é do Flamengo. Jogo do Maracanã. Flamengo estará bem desfalcado porque os jogadores jogam hoje, né, pela seleção brasileira e também pela seleção do Uruguai e também a seleção equatoriana. Flamengo tem, neste momento, sete desfalques. Esses jogadores, não sei se jogarão quinta-feira contra o Fluminense. Então, por isso que eu falei que este jogo contra o Flu será um pouco complicado, galera. Porque o Flamengo vai estar bem desfalcado. O Fluminense também tem alguns desfalques, né? Bem, para você, o jogo mais importante da semana é contra o Fluminense quinta-feira pelo brasileiro. Pensando, sonhando ainda em possibilidades de títulos caso os nossos adversários lá de cima tropecem Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. É, o Flamengo tem que pensar em si primeiro. Tem que vencer o jogo e o que acontecer lá na frente é lucro com os nossos adversários, certo? E domingo é o jogo mais importante no meu ponto de vista, galera, porque se o Flamengo empatar ou vencer estará na final, na grande final da Copa do Brasil. Vale o pentacampeonato para a gente, né, cara? O Flamengo é tetra. Se vencermos aí mais uma Copa do Brasil, chegamos ao penta da Copa do Brasil. É um título importante, é um título nacional, é um título grande e que vale muito dinheiro, galera. Muita grana mesmo. O campeão levará 70 milhões de reais em premiação e mais a taça da Copa do Brasil, né? Bem, dito isso, quero agradecer a todos vocês aqui, fãs do canal, vocês que gostam dos nossos cortes, muito obrigado a todos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos quase lá, galera, faltam 5.300 inscritos para a gente chegar na meta. Um milhão de inscritos. Cara, que sonho, hein? Vamos chegar. É isso aí. Com o Flamengo campeão, se Deus quiser, este ano vamos chegar aí a um milhão de inscritos no mês que vem. Valeu? tamo juntos, saudações rubro-negras e até mais. Fui! Tchau, tchau.